E agora é a hora de vitro! Olá! Gente, você quer preço bom, você quer garantia, você quer qualidade, então tem que falar com quem entende, com quem é referência em box. Isso mesmo, tá? Nós vamos apresentar pra vocês hoje a promoção do box Elegance, que é esse modelo de roldanas aparente, tá? Que vocês estão vendo aqui, no vidro quadrato. Vamos lá! O vidro quadrato é esse modelo quadriculado que vai te dar um charme a mais, ele vai decorar o seu banheiro. E também em mídia sujeira, né? Com certeza! Promoção, box de até um metro de largura, por cinco parcelinhas de R$ 1,99. Cinco parcelas de R$ 1,99. Agora você quer preço melhor? Tem também. Tá procurando um box pra resolver aquele problema de água pra tudo quanto é lado. Chegou a hora. Box convencional, no vidro incolor. Aqui tá no vidro fumê. Era apenas três parcelinhas de R$ 130,00. Agora? Agora é três de R$ 110,00 e nada mais. Três parcelinhas de R$ 110,00. Gente, mamão com açúcar. Dois endereços pra você. A loja nova em Guarulhos, que é na Nossa Senhora Mãe dos Homens. Número 76. E o nosso telefone lá é 4970-8929. E na Agulava Gídio. Em Santana, número 755-2970-8929. Sua referência em box desde 1967. Estou falando de Vitro? Vamos lá! Vem! Vem! Vem!